O grupo foi pego pela polícia quando saía da igreja pela porta da frente. Desempregado, né, gente? Então é seu salário que você vai ver se também tinha feito se tivesse desempregado. Essa é a justificativa dada por Jonatas e um adolescente de 17 anos depois de ter assaltado essa igreja evangélica de Goiânia. Um deles, por ironia, traz na camiseta uma mensagem gospel. Eles invadiram esse prédio onde funciona a rádio, uma gráfica e a administração da igreja. A dupla chegou armada, rendeu primeiro essa mulher que, por coincidência, fazia o trabalho de combate à dengue. Eu estava fazendo o trabalho e eu ia passar na minha ficha de visita normal e esse indivíduo chegou, puxou o meu braço e falou que era um assalto. Em seguida, a dupla fez um arrastão nas salas do prédio, que tem três pavimentos. Foram 20 minutos de terror. Durante todo esse tempo, pelo menos 30 pessoas foram mantidas reféns. A maior parte delas presa aqui nessa sala, onde funciona a contabilidade. O tempo todo, funcionários, pastores e fiéis eram ameaçados. Apontaram a arma pra gente, ameaçaram matar, ameaçaram atirar na gente várias vezes. Falaram que se não abrisse a porta é matar. O tempo inteiro, os assaltantes procuravam a tesouraria. Depois de muita ameaça, um dos chefes da igreja resolveu abrir as portas do departamento. Não tem dinheiro porque nós não guardamos espécimos na nossa tesouraria. Todo o trabalho, as ofertas dos irmãos e dízimos são depositados nos bancos. Depois do crime, a dupla resolveu ir embora pela porta da frente. Só não imaginava que a polícia já tinha sido avisada da ação. Jônatas e o adolescente foram pegos em flagrante e levados para o quarto distrito policial de Goiânia. A polícia apreendeu este revólver calibre .38 e vários produtos roubados, como notebooks, celulares, dinheiro, pacotes de moedas, cheques e até joias. Na delegacia, a dupla disse que imaginava ter mais dinheiro na igreja. Jônatas e falaram que tinham dinheiro lá, só isso mesmo. É, e vamos conversar ao vivo com a repórter Nilce Moreto, que tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, Nilce. Essa dupla agiu sozinha ou tinha alguém dando cobertura? Boa noite, Carlos. Houve uma informação de que eles estariam acompanhados de outros dois homens, mas a polícia não confirma. Isso ainda vai ser investigado. Agora eles disseram aos policiais que chegaram de ônibus, são moradores do setor Santo Hilário, e chegaram de ônibus para fazer esse assalto. Não explicaram como sairiam, mas pela ousadia, muito ousados, não é isso, Major Carlos? Com certeza. Com certeza a gente percebe na ação deles uma ousadia muito grande. Vê de ônibus lá do Santo Hilário, atravessar Goiânia, chegar numa igreja evangélica, igual foi falado pelo Carlos Magno, com a camiseta, inclusive com o versículo da Bíblia. Render as pessoas, ameaçar, dar coronhada na cabeça de duas pessoas lá dentro e achar que iria sair ileso. Mas graças a Deus a polícia militar foi informada da ação deles por uma pessoa, que acionou 190 e rapidamente as viaturas fizeram um cerco em volta da igreja. Foi alguém que percebeu uma movimentação estranha no prédio? Com certeza. Mais uma vez, a população ajudando e muito a polícia militar. Porque se não tivesse ligado, talvez nós chegaríamos lá e o fato já teria ocorrido. Então, a gente precisa que a população nos ajude mesmo. Então, foi a informação de que tinha uma movimentação errada dentro da igreja, que foi onde a viatura chegou e fez a prisão dos mesmos. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Carlos Magno. Obrigado, Nilce. Silvia. Obrigado, Nilce.